Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, meus amores, eu vou trazer para o canal aí, ó, esse sabão aqui, ó, de coco. Não sei se você já usou esse sabão de coco, eu só sei de uma coisa, que ele é divino. Muita gente não sabe, né, minhas lindas, que sabão de coco limpa a panela, que é uma loucura, né? Então, ó, é lindo demais esse sabão, gente, vocês podem estar lavando a roupa também com ele, certo? Ó, roupa delicada, vocês podem estar lavando com ele também. Ele é de coco, né? Para quem está chegando no canal agora e não sabe, minhas lindas, né? Então, esse sabão de coco aqui, ele é mega poderoso aí, para você estar limpando os seus alumínio. Isso mesmo, certo, minhas lindas? Então, vou limpar minhas panelas aqui com esse sabão e vocês vão ficar chocada com o resultado, que o resultado é incrível, tá? Então, ó, vou mostrar para vocês a situação das minhas panelas. Olha só essa tampa como que tá, ó. Vocês estão vendo? Hoje eu tô com bastante panela, né? Ó, toda engordurada. Olha só a situação. Então, ó, vocês estão vendo? Ó, parte de dentro. Tô com frigideira também, minhas lindas, olha, que tá bem zoada, toda engordurada. Essa daqui, ó, acabei fazendo um peixinho, né? Frito e ela tá bem zoada. Também temos essa outra aqui, ó. Então, minhas lindas, eu vou tá limpando todas essas panelas com apenas esse nosso sabão, certo? Olha o que eu vou fazer. Vou jogar aqui uma espuma do nosso sabão aqui, ó. Ó, certo? Ó, vocês estão vendo? E vocês vão ver, gente, o brilho. Vocês vão falar, gente, eu não sabia, é, eu jamais imaginei, né, que o sabão de coco fosse limpar. Então, vocês vão ver agora aqui comigo, tá? Ó, essa outra panelinha também, ó. Olha só. Eu vou fazer assim todas, ó, colocar um pouco da nossa espuma, pra depois a gente vir aí com a nossa buchinha e o nosso bombril, tá, minhas lindas? Aqui a outra frigideira. Olha só, tô aqui com a bucha, o bombril, aí eu vou fazer esse processo, né? Então, minhas lindas, mais uma vez, quem tá chegando no canal aí, né, e não sabe que o nosso sabão de coco aí deixa as tuas panelas umas riquezas da natureza, vocês vão tá vendo aqui agora ao vivo e a cores com a Lucinha Rocha, certo? Olha só. Ele é maravilhoso. Eu já vou começar aqui com essa panela, ó, tá? Pra vocês tá vendo aí, meus meus, vocês tão vendo que ela tá sem brilho nenhum, tá vendo? Toda roxinha, toda esquisita, feinha, ó, vocês tão vendo, ó? Tá vendo, ó? Toda roxa, zoada mesmo. Então, eu já dou uma passada assim, ó, nela, ó. Tá vendo? Aí já na frigideira também, ó, já dou uma passada também. Então, minhas lindas, eu vou deixar ali agindo um pouquinho ali o nosso sabão de coco ali, certo? E já volto com vocês pra gente tá dando brilho naquela panela ali, tá? E vocês vão se surpreender, gente. Continue no vídeo aí, minhas lindas, porque vocês vão gostar demais com esse resultado, certo? Vocês vão ficar chocadíssima, do mesmo jeito que eu fiquei, gente, tá? Então, vale a pena demais você estar lavando com sabão de coco também, tá? Esse sabão aqui vocês encontram em qualquer supermercado, tá? Aqui mesmo, onde eu moro, qualquer mercado que eu entrar, gente, venda esse sabão. Mas na região de vocês, eu acredito também que tem ele, tá? Depois eu vou mostrar novamente pra vocês a embalagem dele aí, tá bom? Pra você tá decorando aí o nome certinho pra você estar comprando, tá, minhas lindas? Voltando aqui, meus amores, ó, com a nossa panela. Já lavei ali nossa frigideirinha, né? Agora eu vou dar um grau aqui nessa panelinha aqui, ó. Deixei ela agindo ali só alguns minutinhos, certo? Enquanto eu limpava ali a panelinha, aí eu deixei ela agindo, porque vocês viram como é que ela tava, né? Bem zoada mesmo. E agora, gente, eu vou tá dando uma esfregadinha aqui, pra vocês verem como que sai. Fácil. Toda a sujeira com esse sabão de coco, gente. E o brilho é incrível. Vale a pena demais, porque às vezes, minhas lindas, vocês não tem o nosso detergente, né? O detergente da Lucinha aí caseiro. No momento, vocês estão sem a pasta da Lucinha, sem o sabão da Lucinha, sem a misturinha, sem o limpo alumínio, né mesmo? Aí, o que você vai fazer? Você fala, ah, tô com esse sabão de coco aqui, então eu vou catar esse sabão de coco pra abrir. E pra tirar essa sujeira aqui da minha panela, né mesmo? Aí, você vai pegar e vai dar o brilho que você deseja aí na sua panela, vai limpar ela, né mesmo, minhas amigas? E vai ficar como suas panelas? Tudo os luxos, gente. Porque é bem fácil mesmo de sair, ó. A sujeira e dá um brilho legal aí no seu alumínio. Certo, Lucinha? Posso limpar outro tipo de panela com sabão? Pode. Tá bom? Aquela esmaltada também você pode. Geralmente, minhas lindas, as panelas esmaltadas, a parte do fundo dela são claras, né? Então, ali, aquela parte clara acumula muita sujeira. Igual aquela minha frigiveira ali, ó. Tá? Igual aquela frigiveira preta ali, ó. Ela é preta, mas o fundo dela é claro. Então, ali, se você não tiver cuidado, minhas lindas, ela fica muito zoada, entende? Acumula muita gordura. Então, é muito importante você estar limpando o fundinho da panela de vocês esmaltada aí com os produtos da Lucinha Rocha, certo? Pra quem tá chegando agora no canal, é só vocês procurarem lá no canal da Lucinha Rocha que vocês vão encontrar vários, vários, gente. Tem bastante sabão caseiro, limpa-alumínio, detergente, misturinha. Então, meus amores, no nosso canal aí, vocês vão encontrar aí de tudo um pouco, tá bom? Né? Como eu já falei pra vocês aí, vocês vão encontrar também misturinha, tá? Vai encontrar, ó, detergente. Mais uma vez, vou repetir pra vocês. Detergente, limpa-alumínio, misturinha, sabão, pasta, tá? De tudo isso, vocês vão encontrar aí pra vocês deixarem suas panelas, ó, uns luxos, tá bom? E também tem a parte da culinária, isso mesmo. Vocês podem tá dando uma olhadinha aí que vocês vão encontrar, gente. Vocês vão encontrar a parte de salgado, de doce, comida, gente. Vocês vão encontrar de tudo um pouco. Cada um prato mais delicioso que outro. Massa, tem várias massas deliciosas, bem prático de fazer, tá? Então, vocês vão ficar apaixonados. E dê uma olhadinha aí que vocês vão ficar apaixonados, tá? Muita gente fala assim, Ah, Lucinha, você só posta a panela, meus amores. Dê uma olhadinha no canal aí, minhas lindas, que vocês vão encontrar aí a parte da culinária também. Meus amores, muita gente me pede, né? Lucinha, continue gravando suas panelas, que eu amo suas misturinhas, tô fazendo pra vender. Então, minhas lindas, eu tenho que fazer o que meus amores gostam, não é mesmo? Então, por esse motivo, eu tô trazendo todos os dias, postando pra vocês vídeo das nossas misturinhas, do nosso sabão, tá? Pra vocês deixarem suas panelas assim, ó. Esse luxo, minhas lindas, olha. Olha a cara da riqueza disso aqui, olha. Gente, olha essas panelas. Rapaz, com aquele sabão ali, gente, de coco ali, ó. Vou mostrar pra vocês mais uma vez a embalagem dele, ó. Essa embalagem aqui, compre esse sabão, minhas lindas. Eu sei que tem vários sabões de coco, né, no supermercado. Só que esse daqui, ó, é poderoso. Vai deixar suas panelas assim. Ó, vocês viram como é que tá na parte de dentro, não viram? Olha só os luxos disso aqui. Acabaram de ligar um som aqui, minhas lindas. Vou dar uma paradinha aqui e já volto. Voltei, meus amores. Fui ali e fechei a casa inteira. Fechei tudo que é porta e janela. Ó, né, que eu tô aqui no fundo da casa e o som tá ligado lá de frente à minha casa, né? Eu tô nos fundos, aí eu fechei a porta toda e o som não vem pra cá. Olha só a riqueza, ó. Então, ó, vocês viram como é que tava aqui? Bem difícil, então vale a pena demais esse sabão, gente. Olha, só a cara da riqueza pra vocês. Ó os luxos. Vale a pena demais você estar lavando suas panelas com esse sabão aqui, se você não tiver o produto da Lucinha, tá bom? Vocês viram como ela tava bem judiada? E vou dar uma esfregadinha aqui e daqui a pouquinho eu volto, tá, minha linda? Com vocês aí. Mas é isso, meus amores. Continue no vídeo aí, tá? E vocês vão se surpreender aqui com o resultado. Tá vendo, gente, como espuma, ó? Olha o fundo, gente, como clareou já, ó. Vocês tão vendo, ó? Ó. Então, vale a pena, minhas amores, demais. Vocês vão fazer o quê, ó? Esfregar, tá? É... Tem uma coisa que eu vou ser sincera com vocês. Esse sabão, ele... Dá brilho, gente. Dá um brilho, ó. Você viu aí na panela, né? Só que você vai ter que esfregar um pouquinho a mais. Sua panela, se tiver muito judiada, que nem tava aqui a minha chaleira, né? E a minha panela ali. Vocês viram eu dando uma esfregadinha, né? Sou sincera com vocês. Vocês vão ter que esfregar um pouco, tá? É... E é bom vocês usarem o nosso... Nossa buchinha com o nosso bombril, tá, minhas lindas? Vocês vão ter, sim, que... Que esfregar um pouquinho. Porque... O nosso sabão de coco também, ele não faz milagre, né, minhas lindas? Não faz milagre, não. Agora, se vocês quiserem que saia bem rápido a sujeira da sua panela, você vai ter que fazer o quê? Usar o produto aí do canal da Lucinha Rocha. Tá bom? Vá lá no canal da Lucinha, pegue lá e faça a sua misturinha, seu detergente, seu limpo alumínio, sua pasta, seu sabão, pra... Para você ter um resultado aí bem rápido na limpeza da sua panela, tá bom? Mas aqui vocês tão vendo, ó, eu tô esfregando, ó. Mas vale a pena também, minhas lindas, tá bom? Então, compra o sabão. Compra o sabão de coco. Se você não tiver o produto da Lucinha aí, você tiver o sabão de coco em casa, ou você não tiver como comprar os ingredientes no momento, né, pra fazer o sabão da Lucinha Rocha, aí você faz o quê? Pode comprar o sabão de coco, porque esse sabão de coco, ele tá custando dois reais. Aqui mesmo não demora, eu paguei dois reais nele, tá? Agora eu vou jogar uma água aqui pra gente ver aqui se limpou mesmo a nossa chaleira. Gente, olha! Olha os brilhos! Chocadíssima! Chocadíssima, ó! Ó, ela tava toda engordurada. Olha, gente, os brilhos disso. Olha a parte de dentro. Eu vou ser sincera, eu dei uma engordurada boa na parte de dentro pra poder ficar esse brilho aqui, ó. Gente, chocadíssima! Olha, minhas lindas. Olha a riqueza. Vale a pena ou não vale você comprar o nosso sabão de coco também e tá limpando sua panela. Muita gente não sabe, mais uma vez, né? Tô repetindo. Muita gente não sabe que o nosso sabão de coco, ele é mega poderoso também em alumínio, gente. Eu tenho certeza que muita gente não sabe e agora vocês descobriram aí, né? Vocês descobriram que, ó, fica tudo uns luxos. Agora eu vou dar a segunda mãozinha porque eu quero brilho. Eu quero bastante brilho nessa panela aqui, gente. Então o que eu faço? Tirei a sujeira grossa, vocês viram o resultado, foi chocante. Então agora o que eu faço? Quero brilho! A Lucinha quer brilho porque a Lucinha é a maluca do brilho. Então vamos de brilho? Vamos! Se a panela da Lucinha não brilhar, não é da Lucinha, gente. Infelizmente a panela não é da Lucinha. Pra panela ser da Lucinha, ela precisa de brilho. Gente, eu amo brilho em alumínio. Eu sou apaixonadíssima por alumínio. Esse vai ser um vídeo bem curto, tá, minhas lindas? Hoje, sabadão, dia de correria. Eu vou estar fazendo um vídeo curtinho pra vocês. Eu espero de coração que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, minhas lindas, vamos deixar like, meus amores. Vamos, né? Vamos deixar like aí pra fortalecer o nosso canal, né? Porque esse canal é nosso, não é mesmo? E vamos que vamos aqui, né? A Lucinha tá agarelando demais, né, minhas lindas? Perdoa aí, tá? Hoje ela tá agarelando muito. Hoje, ó. Só os luxos aqui, a cara da riqueza, por meus amores. Olha só. Linda, linda, linda. Olha só, minhas lindas. Eita, nós que esluxo, hein? Rapaz. Se tem uma coisa, minhas lindas, que eu gosto, é de panela brilhante. Eu amo. Eu amo uma cozinha limpa, gente. Ai, gente, olha, vou ser sincero, eu sou enjoada por casa, viu? Eu amo uma casa limpa, eu amo uma cozinha limpa, brilhante. Ó, pra você ter ideia, a minha cozinha, ela é toda branca, gente. Tanto o chão, como as paredes. Pra vocês terem ideia, né? Como a Lucinha é enjoada, a Lucinha é enjoada mesmo. Olha, gente, se eu chegar na minha casa e minha cozinha não estiver limpa, meu Deus, eu fico louca. Porque eu amo cozinha limpa, amo panela brilhante, amo fogão brilhante. Tudo na casa da Lucinha tem que brilhar. Olha os luxos. Eita, nós, ó. Só a cara da riqueza pra minhas amigas, porque minhas amigas merecem o melhor. Então, minhas lindas e meus lindos, mais um segredinho da Lucinha. Que, com esse segredinho, a Lucinha deixa as panelas dela assim, ó. Brilhante. Eu tenho certeza que vocês também vão usar. E as panelas de vocês vão ficar, ó, chique. Todas brilhantes igual a da Lucinha Rocha, certo? E agora, meus amores, eu vou começar a limpar, ó, essa frigideira. E vocês vão ver a cara da riqueza que vai ficar aqui na nossa panela, certo? E é isso, minhas lindas. Eu vou dar só uma paradinha, tá? Pra não ficar tão longo esse vídeo, porque eu já tagarelei demais com vocês. Vocês estão vendo o resultado aí que é incrível, né mesmo? Mas, já volta aí. Vai ser um intervalo bem rapidinho com vocês. Tá, minhas lindas? Voltando aqui, meus amores. Já dei uma adiantada, né? Dei uma limpada boa ali na nossa panela. Agora eu tô aqui na tampinha da nossa famosinha do canal, que é a nossa chaleira, né mesmo? Ela tá sempre nos acompanhando aí. E é isso, minhas lindas. Vocês agora vão ficar chocadíssimas como eu estou. De verdade. Então, meus amores, olha os luxos da nossa tampinha. Olha só a cara da riqueza. Valo a pena demais o que você está fazendo, não é mesmo? Só os luxos, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo, minhas lindas? Ó. Não sei o que aconteceu com a minha imagem aqui da câmera. Aí eu tô achando meio estranho. Tá perto, tá muito perto, eu acho. Desculpa aí, minhas lindas. Ó. Minha câmera acho que não tá muito boa hoje. Se não tiver, gente, vocês me perdoem, tá? Olha só. Vou tentar dar uma arrumada nela agora. Tá vendo que linda, minhas lindas? Que fica... Fica uns luxos, não? Fica só a cara da riqueza aí, ó. Pra vocês, porque vocês merecem o melhor. Ó. Olha só, meus amores luxos aí, ó. Todas luxuosas, certo? Vocês já viram a nossa tampinha, a nossa frigideira. Tão todas brilhantes, minhas lindas, ó. Só a cara da riqueza. Ó a nossa frigideira. Ó os luxos. Vocês viram, né? Olha a nossa tampinha. Tão todas brilhantes. Certo? Tudo uns luxos aí. Nossa chaleira aqui, ó. Eita, nós. Só os luxos. E é isso, meus amores. Todas luxuosas. Vocês viram aí o passo a passo, né? Eu espero de coração ter ajudado vocês, tá? Minhas lindas. Gostou, meus amores? Vamos deixar like aí pra fortalecer nosso canal. Vamos. Vamos compartilhar esse vídeo com os amigos, com os familiares. Que eu, Lucinha Rocha, agradeço imensamente a cada um de vocês. Tá, minhas lindas? E é isso aí, meus amores. Eu desejo pra vocês aí um final de semana. Recheado de muita, muita saúde, tá? Que é o mais importante, né, gente? É saúde, né? Então, eu desejo muita, muita saúde para cada um de vocês. Certo? E pros familiares também de vocês. Tá, minhas lindas? E eu desejo do fundo do coração que vocês tenham aí um final de semana iluminado. Cheio de muita luz. Muita benção divina do Senhor. Saúde em primeiro lugar. E é isso, minhas lindas e meus amores. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.